Olá, tudo bem? Vamos lá começar uma mais nova aulinha. Vamos fazer uma flor hoje, uma flor para aplicação. Também vamos fazer a folhinha, que serve para você aplicar em jogos de banheiro, centro de mesa, muito bonitinha e delicada. Bom, também quero passar de antemão para vocês a novidade do nosso canal, que entrou em parceria com a empresa de barbantes, linhas, a Texto São João. Bom, para mim, e eu tenho certeza que para a maioria, não é novidade falar da qualidade desse fio, porque é uma empresa que está no mercado há mais de 50 anos, né? Então, já ouviram falar, ou então já experimentaram, é muito bom. Foi um dos primeiros barbantes que eu conheci quando eu comecei a trabalhar com barbante. Até então, eu só trabalhava com bordados, ponto cruz, linhas finas. Então, foi um dos primeiros barbantes que eu conheci. Uso muito o cru, que é o rubi, nos meus trabalhos. E agora, eu estou tendo a oportunidade de conhecer o restante do material deles. Que nessa florzinha foi feita com a linha Diamante Premio. Gente, pensa numa linha gostosa de trabalhar. É muito boa. Ela vem em cones de 452 metros, a ordem dela é número 6. Essa cor é a cor terra, cor número 2. Tá bom? Se vocês for nos armarinhos aí perto de vocês, ou até armarinhos virtuais, vocês vão saber identificar a cor dela. É muito bonita. Bom, essa cor a gente usou para fazer a nossa florzinha. Para fazer esse detalhe aqui, eu usei da linha Diamante também, a multicor, ordem 6, a cor 01. Gente, esse tom dessa linha, ele dá certo com várias combinações. Olha aqui, nessa daqui eu coloquei a cor terra, né? Ficou linda, né? Nessa daqui, eu coloquei a lilás. Olha o tanto que ela ficou delicada. Eu também posso usar aqui, ó, uma bordô, posso usar um rosa, posso usar um marronzinho bem clarinho para destacar, né? Sempre uns tons mais claros fica legal. Então, aqui você coloca a multicor e ao redor uma linha lisa, né? Que a gente fala que é a linha de uma cor só. É muito gostosa essa linha deles. Muito gostosa de trabalhar, macia. Bom, para a folhinha, a gente vai usar essa prêmio, que eu apaixonei nessa cor, é um verde musgo, né? A cor é 19, tá bom? É um verde muito bonito, muito bonito mesmo. Dá para ser usado em vários trabalhos. Bom, eu quero agradecer a empresa por ter dado essa oportunidade para a gente e quero falar também que a parceria não é feita com a artesã que está fazendo as videoaulas e sim com vocês também, né? Porque é um ciclo de amizade entre empresas e artesãs. O meu papel aqui é passar para vocês as novidades, né? As tonalidades, mas quem usufrui mesmo é vocês que vão cada vez pegando as dicas, né? Então, é um ciclo de amizade em que eu estou passando diretamente da empresa para vocês. Muito obrigado à empresa São João por ter nos dado essa oportunidade e vamos, né? Com fé em Deus, vamos aí caminhando juntos. Bom, sem mais delongas, vamos começar a fazer a nossa florzinha, tá bom? Eu usei aqui a agulha 3,5. O porquê que eu usei a agulha 3,5? Porque o meu ponto ele é frouxo. Então, se eu usar uma agulha com a indicação da linha, né? Que ela pede a número 4, ele vai ficar mais frouxo ainda, né? Então, eu sempre uso uma agulha menor e eu dou certo para trabalhar com a 3,5. Tanto na prêmio, no diamante prêmio, como na multicor também usei a 3,5. Vamos usar a tesoura para cortar os arremates e a agulha de tapeceiro para fazer os arremates, esconder direitinho, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, então, vamos aqui começar pelo anel mágico. Você envolve o fio nos dedos, prende. Comecei aqui pela cor terra, né? Que a gente vai fazer esse miolinho aqui. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, prendeu o fio, vai subir mais uma correntinha. Eu vou, aqui dentro, fazer cinco pontos puff, que é esse daqui, ó. Então, como ele é feito, eu vou dar uma laçada na agulha e vou vir embaixo, aqui dentro do anel mágico e vou buscar o fio. Deixo todos na agulha. Dou a laçada e venho buscar. Eu vou passar aqui dentro, quatro vezes, ó. Já passei duas, três e quatro. Seria cinco passadas, mas como eu tenho essas duas correntinhas, ela vai ser o quinto ponto. Passei todos de uma só vez, eu prendo o ponto. Faço mais duas correntinhas e vou novamente. Agora sim, eu vou passar aqui dentro cinco vezes. Prestem atenção. Dei a laçada na agulha, busquei o fio. Uma, duas, três, quatro e cinco. Olha, olha o tanto de fio que eu tenho na agulha. Eu vou passar todos de uma só vez. Mas, observem que eu vou trazer ele. Tô com dois fios ainda, eu não passei nesse último aqui, ó. Agora sim, eu vou passar todos de uma só vez, ó. Prendi o fio. Duas correntinhas e volto a fazer a mesma coisa, ó. Vou passar cinco vezes. Uma, duas, três. Fechar um pouquinho o anel aqui pra não atrapalhar. Um, duas, três, quatro e cinco. Todos na agulha, puxo, mas fiquei com dois. Agora sim, eu vou fechar. Bom, a gente vai fazer aqui mais dois. São cinco pontos. Então, pra quem quiser aumentar a florzinha, é a partir daqui que você vai aumentar. Porque essa daqui, a paraplicação, é a menor que você vai poder fazer, né? Porque menor do que esse, fica estranho. Flor com quatro pétalas, não existe, né? Com três também, não fica legal. Então, a menor seria essa. A maior é o tamanho que você quiser. Você pode aumentar o tanto que você quiser aqui, ó. Com oito pétalas, com doze, com dezesseis. Então, é a partir desse espaço aqui, ó. Desses pontos. A gente vai completar cinco aqui. Vou completar com vocês. Olha. Duas correntinhas e faço ponto puff. Vou fazer mais um pouquinho, mais rápido, porque eu acho que vocês já entenderam, né? Se não entenderam, dá uma volta, volta um pouquinho o vídeo, que vão entender direitinho. Passo todos os fios, mas deixo na agulha dois e prendo. Agora, a gente vai fazer o último, ó. Duas correntinhas de separação. E vou passando aqui até completar meu último. Quatro e cinco. Dois. Prende duas correntinhas. Vem, dou uma fechada aqui no anel, né? E venho aqui nessa correntinha que a gente fez e prendo com ponto baixíssimo. Bom, aqui eu vou dar uma alongada. Se vocês quiserem arrematar, vocês podem arrematar. Eu não vou arrematar, porque eu evito o arremate nos meus trabalhos. O que eu posso fazer, eu faço pra evitar. Então, aqui eu dou uma apertadinha e deixo o fio desse jeitinho que ele não vai me atrapalhar. Esse daqui, caso vocês queiram colocar uma pérola como essa daqui, vocês vão usar esse fio aqui de dentro do... Que a gente iniciou o anel mágico. Se não, vocês podem arrematar ele pra não atrapalhar vocês, tá bom? A partir daqui, vou deixar o fio aqui e vou pegar o multicor. E vou amarrar em algumas dessa argolinha de duas correntes, olha. Qualquer uma eu posso amarrar o fio. É um detalhe pequenininho, esse aqui não vai me atrapalhar, porque é muito... Só uma volta, então, não tem necessidade de arrematar, né? Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas. Duas, três. E vou fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três. Deixa eu tirar essa tesoura pra não atrapalhar. Quatro. E cinco. Bom, fiz cinco pontos altos, eu vou fazer três correntinhas pra me descer. E vou vir aqui no mesmo, na mesma argolinha, e vou prender com ponto baixíssimo. Gente, não faça um ponto baixo porque não fica legal. Eu quero que ela dá um efeito mais quadradinho. Então, pra ficar quadradinha, ela tem que ser com ponto baixíssimo. Eu vou vir na próxima argolinha e vou prender também com ponto baixíssimo. Prendi, vou subir três correntinhas e repetir esse processo que a gente fez aqui. Cinco pontos altos, três correntinhas, e prendi com ponto baixíssimo na mesma argolinha. Eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês. Terminando essa etapa, vocês já podem cortar aí sim esse fio e arrematar, porque a gente não vai usar mais o multicor. Vamos voltar pro premium. Tá bom? Eu volto com vocês. Bom, aqui eu terminei a parte do multicor. Cortei o fio, arrematei. Quando eu cheguei aqui no último pontinho, eu passei pro primeiro com ponto baixíssimo, né? E aqui eu coloquei a linha por trás e arrematei. Bom, também arrematei o fio que ficou do anel mágico, porque eu não vou colocar pétalas. Mas se vocês quiserem, vocês usam aquele mesmo fio, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, essa linha premium, ela é 100% algodão. Então, quer dizer que é um fio muito macio, tá bom? Então, vocês vão gostar da maciez dele como eu estou gostando bastante bom. Bom, aquele fio que a gente deixou aqui, ó, a gente vai dar uma alongadinha nele, tipo assim, né? O que você achar bom. E vai vir aqui, ó, atrás de uma pétala dessa, a gente vai pegar uns dois fios pra ficar mais forte, ó. E prende com ponto baixíssimo. Prendeu, você vai fazer aqui cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Fez cinco correntinhas, eu venho atrás de outra pétala. Pego dois fios, é bom pegar dois pra ficar bem, assim, presa, né? E prendo com ponto baixíssimo, gente. Não faça ponto baixo, porque não fica legal. Ponto baixíssimo, pra ficar bem rente. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho lá atrás, eu vou fazer aqui cinco argolinhas de cinco correntinhas presas com ponto baixíssimo. Então, como é muito pequenininho, eu nem vou adiantar pra vocês. Eu já vou terminar aqui mesmo. Dois, três, quatro e cinco. Prendi. Atrás com ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Prendi. Uma, duas, três, quatro e cinco. E venho aqui no último pontinho, ó, que a gente fez o primeiro, né? E prendi com ponto baixíssimo. Pronto. Foi cinco argolinhas de cinco correntinhas. Aqui dentro dessas argolinhas, a gente vai passar pra dentro e prender novamente com ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessas pétalas, eu vou fazer aqui também. Só que agora, com sete pontos altos. Olha, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pronto. Terminei o sete, faço três correntinhas. Na mesma argolinha, eu prendo com ponto baixíssimo. Olha, eu prendi com ponto baixíssimo. Não é baixo, é baixíssimo. Já passo pra próxima argola e repito esse processo, ó. Ponto baixíssimo, tá? Passei pra outra argola com ponto baixíssimo. Não é ponto baixo, ó. Você só coloca o fio e prende. Três correntinhas e faço esse mesmo esquema aqui pra formar essa pétala. Com sete pontos altos. E as três correntes, tanto do lado quanto do outro. Eu vou fazer aqui, vou chegar aqui no meu último pontinho, né? Quando eu terminar, prender as três correntinhas aqui com ponto baixíssimo, eu vou vir aqui e aguarda nessa posição com ponto baixíssimo aqui. Eu volto com vocês pra gente dar sequência à borda da flor, tá bom? Vou só terminar as minhas pétalas aqui e volto com vocês. Bom, aqui eu terminei a minha última pétala, né? Prendi com ponto baixíssimo, eu decidi voltar nessa parte com vocês pra vocês entenderem direitinho. Aqui é onde a gente começou a primeira pétala, a gente vai inserir a agulha. E prender também com ponto baixíssimo aqui. Bom, eu vou dar uma alongada no fio, porque agora eu vou trabalhar por trás. Eu vou fazer o ponto caranguejo, né? Então, em vez de eu ir pra frente, eu vou pra trás. Ponto caranguejo, nada mais é do que o ponto baixo, né? A forma dele é ao contrário, como caranguejo, né, meninas? Então, aqui eu dou a alongada no fio, venho aqui nessas três correntinhas que eu fiz aqui, ó. E vou colocar o fio aqui e vou buscar ele lá na frente. Busquei, prendo. Dentro das argolinhas, eu vou sempre fazer dois pontinhos caranguejo, ó. Prendi. Cada pontinho desse, da base desses sete pontos que ficaram aqui, eu vou fazer um, ó. Eu só vou pegar o fio, colocar pra trás, pegar o fio lá na frente, tô com dois, e prendo. E vou fazendo esse contorno, olha, já vai ficando um contorno assim, meio que torcido, né? É só vir pra trás, ó, e fazer o ponto baixo, ó. Veio pra trás e fez o ponto baixo. Ele mesmo vai dando a torcida, olha. Só trabalhando assim, não tem segredo. Esse ponto é muito bonito, dá pra ser colocado em vários trabalhos. Bom, aqui eu cheguei nas três argolinhas, né? Eu vou vir dentro da argola, só que esse primeiro, dá uma apertadinha no fio, porque ele tem a tendência a dar uma afrouxada. Então, você dá uma apertadinha aqui, vem na argolinha, e faz o ponto baixo. Sempre na argolinha é dois, então, a gente vai fazer o segundo, ó. Pronto. Dois pontos nas argolinhas de três correntinhas. Aqui, entre uma pétala e outra, eu vou fazer, bem no meizinho dela, um ponto baixíssimo. Só peguei o fio lá, lá embaixo, e trouxe pra cima. E vou repetir aqui, ó. Dentro da argolinha, entro com o fio e busco o fio lá na frente e prendo. Entro dentro da argolinha novamente. Busco o fio lá na frente e prendo. E vou caminhando ao redor da flor, sempre desse jeito aqui, ó. Olha, já vai dando... Ele é muito delicado, muito bonitinho esse ponto. Lembra uma renda, né? Sei lá, uma coisa meio que... Que delicada, né? Olha, cheguei aqui. Só não esqueça de apertar bem o primeiro ponto na hora que você vai descer essas três correntinhas, olha. Aperta bem. Porque senão a argolinha fica meio frouxa. E sempre, de uma pétala pra outra, entra no meiozinho dela aqui, ó. A gente tem esse pontinho aqui, entra e faça um ponto baixo. Baixíssimo. Pronto. E é só repetir esse processo. Não tem segredo, né? Fez o contorno, pode cortar o fio ou arrematar. Bom, eu tenho o costume de costurar a flor com o próprio fio, né? Então, se vocês têm o mesmo costume que eu, deixo um tanto bom, né? Pra cortar e costurar depois na sua peça. Agora, a gente vai fazer a folhinha também. Não tem segredo nenhum. Vocês vão ver tanto que ela é fácil. Com o fio verde, eu vou fazer aqui. Doze correntinhas. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vou vir na primeira que eu fiz e prender com ponto baixíssimo. Bom, essa daqui é a maior. Caso vocês queiram fazer uma menor que essa, eu fiz uma pequenininha aqui, ó. Eu fiz ela com nove correntinhas, mas também diminui os pontos altos aqui. Eu vou explicar pra vocês. Bom, aqui dentro da argolinha que a gente fez, eu vou fazer um ponto baixo. Meio ponto. Só toço o fio e prendi. Vou fazer aqui sete pontos altos. Olha. Um. Dois. E pode notar que eu já tô escondendo o fio aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Terminei os sete pontos altos. Vou fazer duas correntes. Aliás, desculpa. Terminei os sete pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto duplo. Que é duas laçadas na agulha. E vou... Fazer um ponto alto duplo aqui. Agora sim, a gente vai fazer duas correntinhas. E vamos repetir o que a gente fez aqui, ó. O ponto alto duplo. Primeiro, né? Os sete pontos altos. Dois. Depois eu corto esse excesso de fio aqui atrás. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Terminei os sete pontos altos. Vou fazer o meio ponto. E finalizar com o ponto baixo. Que é o mesmo jeito que a gente começou. A gente começou com o ponto baixo aqui. Bom, pra folhinha menor... A única coisa que vocês vão mudar é que... Ao invés de sete pontos altos aqui... Você vai colocar cinco. Aqui a gente colocou sete pontos altos normal. Depois, né? Que a gente fez essas alterações com o ponto alto duplo. É o meio ponto. Esses não vai mudar. Só que vai mudar é os sete pontos altos. Na pequena é cinco. Bom, aqui eu terminei. Eu vou aqui... No primeiro pontinho que eu fiz, eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo. Vou dar uma alongada no fio. E vou voltar. Voltar. Olha. Voltando. Fazendo a borda com ponto caranguejo, ó. Cada pontinho desse, você volta, ó. Muito fácil, tá bom? Cada pontinho, você faz um pontinho caranguejo. Cada pontinho, né? Ou seja, o ponto baixo reverso, né? Olha. Cada pontinho é um ponto baixo. O último aqui, a gente vai fazer também. Dentro da argolinha de duas correntes que a gente fez, a gente vai fazer mais um. Fez esse, você vai virar a flor com o avesso pro teu lado. Vai subir três correntinhas. Na terceira, a primeira correntinha que você fez, você vai fazer um ponto baixo, formando um picô. Faz um ponto baixo aqui. Vira a flor pro direito, pro seu lado novamente, pra você continuar fazendo a volta com o ponto caranguejo. Então, você só vai virar ela pra fazer o picô e depois voltar para o mesmo sentido que você estava trabalhando e terminar com o ponto caranguejo. Bom, assim a gente finaliza a nossa folhinha, muito fácil, muito rápida, né? É muito rápida, você pode fazer muitas em pouco tempo. E aqui no último, você dá o último pontinho. Vou cortar, né, que eu já tinha dito que eu costuro com o mesmo fio, pra não ficar desligante, pra não mudar o fio. Vou vir aqui, ó, no primeiro que a gente fez, e vou prender com ponto baixíssimo. Só que eu não quero que esse fio fica no lado direito, eu quero que ele fique no avesso. Então, eu vou buscar ele novamente e deixar ele do lado do avesso. É, tem algumas meninas que tem costume de colar a flor, né? Também, se for pra colar, você já pode arrematar aqui, né? Eu gosto de costurar, às vezes colar também. Bom, aqui a gente terminou a nossa folhinha. Ela fica muito bonitinha, delicada com essa flor, então, nossa, combina muito. Olha, eu fiz isso com outra tonalidade. Bom, eu deixo pra vocês essa dica de hoje. E também quero falar que eu tô fazendo uma toalha de mesa e um jogo de banheiro que vou usar bastante essa flor, tá bom? São os próximos vídeos do nosso canal aí, fiquem ligados. Vou deixar aqui pra vocês os links das minhas redes sociais, como todos estão na descrição, né? Sempre. Mas também vou deixar o link da página e do site da Texto São João, pra vocês darem uma olhadinha nas variedades de cores e materiais. Gente, lá tem fios de 24, barbante de 24 fios, né? Tem linhas para vestuário. Nossa, tem uma variedade de linhas e de cores e barbantes. Vocês vão meio que ficar meio doidinha, como eu fiquei quando eu entrei no site e vi as tabelas de cores, tá bom? Bom, então, vamos nos despedindo por aqui, né? Espero que tenham gostado da florzinha. Beijos e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.